Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo, veja que sou de Jesus E mesmo a tarefa eu sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Por partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo sou de Jesus Eu não posso te deixar Hoje uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tu na misericórdia me sustenta Eu não posso te deixar Hoje uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E a misericórdia que me sustenta Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Minha voz, teu santo, vem E me ensina a mal A mal Vejo a tarefa eu sempre estou ligado E não abro mão da presença No partir do pão No partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo sou de Jesus Eu não posso te deixar Eu não posso te deixar Hoje uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda E tua misericórdia me sustenta Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Minha voz, teu santo, vem E me ensina a amar Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Minha voz, teu santo, vem E me ensina a perdoa Minha voz, teu santo, vem Minha voz, teu santo, vem Minha voz, meu santo, vem Sunul, filho E aí